Fala galera do canal Clique Vente com mais um vídeo de Far Cry 6 e dessa vez aí trazendo aí o guia pro troféu quebrando a cabeça que consiste aí em desbloquear as 15 caixas de criptogramas que vão estar espalhadas aí pelo mapa então galera eu vou estar deixando a localização aí de todas as 15 caixas e pra cada caixa dessa aí a gente precisa encontrar aí duas espécies de chaves aí que vão ser os criptogramas e bom galera eles ficam fazendo um barulhinho de sino no mapa essa aí é basicamente a dica de localização algumas vão estar bem pertinho outras vão estar bem longe então vou deixar aí o caminho completo que eu fiz pra pegar aí cada um dos criptogramas e tá abrindo as 15 caixas aí então rapaziada se esse vídeo aí te ajudar não esquece de deixar aquele like pra cortar o seu canal porque esse vídeo dá um baita trabalho de fazer e bom se você gostou desse vídeo aí se inscreve pra mais vídeos como esse qualquer dúvida comenta aí embaixo nos comentários aí que eu sempre busco responder a todo mundo e pra ficar mais fácil ainda de se localizar é só dar pausa aí no vídeo no momento em que eu tô mostrando o mapa vai ficar melhor aí de ver certinho onde eu tô então galera fica aí com o vídeo, grande abraço a todos, valeu, falou e até a próxima valeu bom garoto que não me mata eu já tinha Tchau, gente. 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 Não! 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 Não... Não! ... Tchau. 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 Isso, rapaz. Muito bem. Anda! Uou, uou! Anda. Vamos. Muito bem, rapaz. Vamos! Ah! Tchau, gente. Tchau, gente. Eu não te vi aí. E aí? Fica firme. 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 Fica firme.